Música Sabe aquelas saídinhas básicas que eu gosto de sair do estúdio? Então, hoje eu vim para a Cheite, em Macaé É isso mesmo, no quadro tá aí, por aí A cidade está comemorando 209 anos Eu não poderia ficar de fora desse ferro Então, já sabe, teremos o que? Entrevistas, belas imagens 209 anos de Macaé E tá aí, por aí, lógico, fora do estúdio Fui, criatura divina! Música 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 Daí para todos, diretamente de Macaé Exatamente na Câmara Municipal E quem chegou? O presidente da casa César, vereador, primeiro é um prazer enorme Muito obrigado pelo convite de participar dessa solenidade E vamos falar um pouco, né? Terceiro mandato E hoje, Macaé, repazendo 209 anos Acontecendo essa solenidade Fala um pouco dessa sua satisfação profissional Há tanto tempo já nesse cargo de vereador Então, a gente vive um pouco de tudo, né? E a maior parte da nossa vida A gente deixa de ser pai, a gente deixa de ser marido Entendeu? Pra gente abraçar essa responsabilidade toda Que é em torno do mandato Mas um momento único pra nós 209 anos da cidade Emancipada, Macaé Vivemos um novo tempo aqui na cidade A retomada da economia É um dos melhores momentos da cidade Pós pandemia? Sim É um grande momento que a gente Hoje está vivendo em Macaé Uma retomada, assim Que a nível estadual e a nível Brasil Está sendo reconhecida Hoje já são mais de 14 mil novos postos de trabalho Criados pela gestão do prefeito Elbert Em parceria com a Câmara Municipal de Macaé A gente fala sempre, né? A gente está no mandato Pra dialogar com o Executivo E quando briga os poderes Perde a sociedade Então, muito importante esse momento A gente está vivendo nesse novo marco Da cidade de Macaé Bom, por falar nisso Então, como fica governar Obviamente, toda, toda, toda a cidade Tem a oposição E como vocês conseguem contornar isso Pra que, realmente, a cidade e a população Não sejam prejudicadas? Então, hoje aqui na Câmara Por exemplo, o governo, o Elbert Assim, muito do diálogo, né? Assim, hoje, por exemplo A gente não tem oposição na Câmara Municipal de Macaé E aí a gente consegue avançar Com as grandes ações Que o governo posta pra sociedade, né? Hoje são mais de 30 ordens de serviço Em toda a cidade Obras, por exemplo Que estavam abandonadas Há mais de 20 anos Hoje, na gestão do prefeito Elbert Da Câmara Municipal A gente retomar isso tudo E entregar pra população Exemplo disso é o parque de exposição Todo reconstruído Entregue aí no aniversário da cidade Pra população de Macaé Vem aí uma reeleição Trabalhando para tal? Sim, acredito Acredito que o governo O executivo está num bom momento Acredito que a Câmara está Ouvindo o anseio da população Está na rua Todo tempo Cobrando, fiscalizando as obras E, como eu te falei É um novo tempo Um marco hoje Da política de Macaé E pra todas as gestões Tanto da Câmara Municipal de Macaé Nos 17 vereadores E aí gostaria de destacar A mesa diretora Sem a mesa diretora Não há diálogo Sem a mesa diretora Não há avanço E, sem diálogo Não há governo Mais um detalhe Nós estamos no mês de agosto Início de mês de agosto Praticamente Alguma novidade até o final do ano Como é que Provavelmente um réveillon Provavelmente um bom carnaval Como é que fica isso também? Então, a gente está aí Praticamente a 60 dias Da eleição presidencial Após a eleição Tem a Copa do Mundo Mas aqui Um grande evento também Pra cidade Grandes eventos Mas aqui o governo Elvach Pauta muito A cidade inclusiva Então, ele está criando Políticas de inclusão E esse momento É um momento muito importante Pra inclusão De toda a cidade de Macaé Tá certo, então Muito obrigado pela entrevista Daqui a pouco começa a solidariedade E daqui a pouco A gente mostra imagens pra você Muito obrigado mais uma vez Nada, eu que agradeço Tá bom pelo convite Tá aí para todos Obviamente no quadro Tá aí por aí Diretamente de Macaé Cheguei, criatura de vida Música 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 Estamos de volta Com o Taí para Todos No quadro Taí Por aí Diretamente da Câmara Municipal Na cidade de Macaé Olha só que interessante A única vereadora E que delícia Da pele negra Gosto muito disso Isa Delícia Seja bem-vinda a minha tela Fala um pouco do seu trabalho E essa revolução, né? Uma única mulher enfrentando Uma única mulher enfrentando Todas essas feras masculinas Fala um pouco Claro, para mim é uma honra Estar conversando com você Hoje eu sou a única vereadora Mulher eleita aqui Nessa legislatura E a gente vem fazendo o debate Do direito das mulheres Lutando por mais oportunidades E condições Para todas as mulheres Macaenses E a gente tem também apoio Sou a única mulher Mas nossos colegas Abraçam a causa E lutam junto comigo Para a gente conseguir Desenvolver a nossa cidade Outro detalhe A sua campanha Foi em cima de que? A minha principal pauta Era o direito das mulheres Juventude E também combate à pobreza Então a gente luta muito Por exemplo Como a reabertura Do restaurante popular Que já ocorreu A gente falava muito disso E a gente luta sempre Por oportunidades Para a juventude Porque eu sou jovem, né? E a gente sabe como é difícil É, eu sei que é muito Deselegante fazer a pergunta Mas realmente O seu rosto está estampado Que é uma vereadora nova Quantos anos você tem? Agora 27 Quando eu entrei tinha 25 Como que você se embrenhou Por dentro da política O que você foi reparando Aos seus arredores Para você falar Não, algo precisa ser feito E eu vou peitar isso daí Então, eu sempre participei Da política em Grêmio Estudantil Centro Acadêmico Sempre fui uma cidadã ativa Mas não me via Na política da minha cidade E aí a partir De um movimento de jovens A gente decidiu Que ia ter uma candidatura Com a nossa cara E conseguimos êxito Na última campanha Veio direto já sabendo Ou contava assim Não, eu estou entrando E eu não entro para perder Já queria mesmo a vitória Foi satisfatória A sua votação também Queria a vitória Eu não jogo para perder Gosto dessas Eu gosto dessas Deixa eu falar um pouquinho Com o vereador Luciano Luciano E aí ter uma pessoa De opinião forte Já deu para perceber Que esta mulher Se impõe Como é que é isso Ela falou que tem Essa parceria entre vocês E a gestão dela É uma satisfação Tê-la também entre vocês É uma coisa do mundo É o meu quarto mandato De vereador O seu quarto mandato Já para para a gente Sabe aquelas mobílias Da casa Já faz parte Já tem a plaquinha De patrimônio Espero ter Eu falo com as pessoas Que eu só quero ter mais um E não quero mais Mentira Mais o quinto E não quero mais Mas é muito bom fazer Esse mandato Com a vereadora Isa Eu tive a felicidade Nos meus mandatos anteriores Sempre tinha uma representante Feminina E a Isa Ela representa O papel da mulher De forma brilhante Na casa As pautas Extremamente relevantes E é como ela falou Ela tem o apoio Dos 16 vereadores Em praticamente Todos os ideais Que ela defende Aqui na casa E você Indo para o quarto mandato É, quarto mandato O meu trabalho É Isso, eu quero saber Sobre Qual é o seu segmento A minha formação Eu sou engenheiro Formado pela UF O meu trabalho É todo voltado Para a infraestrutura Dos nossos assentamentos Precários Macaé É uma cidade Que ainda detém 19 assentamentos Precários Então eu participei Ativamente Do projeto De reeleição Do prefeito O Albert Rezende E eu acompanho Como presidente Da comissão de obras Por ser o único Vereador engenheiro De Macaé Juntamente com o apoio deles A gente acompanha Toda a implementação Das obras De infraestrutura No município De Macaé Para que a gente Tenha um dia A dignidade De que todos os bairros Tenham o mesmo nível De urbanização Com rede de água Assentamento de esgoto Assentamento de drenagem De água de chuva E calcetamento Para toda a população De Macaé É o mínimo Que a cidade tem que ter De retorno Isso está no plano De governo Do prefeito O Albert Rezende Ele está botando Em prática E eu como A honra também De estar como líder Do governo aqui A gente acompanha Junto a diversas comissões E vale a pena Também falar Que a gente participa De duas frentes Uma frente Da questão PCD Que é acompanhar Todas as instituições Que fazem parceria Da PCD E a comissão Da bike A frente da bike Que é para a gente Ampliar a quantidade De ciclovias De Macaé Tá certo Parabéns Parabéns Que continue assim Tudo já está caminhando Do jeito que você queria Então? Queria Exato Hoje é um dia Muito feliz A gente passou momentos 209 anos E a gente passou Dias difíceis Em Macaé Com desemprego Fruto da crise Do petróleo Da pandemia E a gente está vivendo Um momento diferente Então graças a Eu mesmo Tive 5 dias de CTI Com a pandemia Então acho que a gente Está vivendo momentos Diferentes A gente tem pautas Muito positivas Acontecendo no nosso município E eu vou falar A Isa vai falar também Estamos aqui Os 17 vereadores Recebendo diversos convidados Hoje está aqui O deputado estadual Max Lemos Que foi há pouco Secretário de Infraestrutura Do Estado do Rio de Janeiro Que ajudou em alguns recursos Ajudou muito A cidade de Macaé Inclusive nessa questão Dos assentamentos precários Que agora A Malvinas Que é um bairro Onde a Isa tem bastante trabalho Do lado Inclusive Ilha Leucádia A gente está recebendo A urbanização Desses 19 Que eu falei Vão restar só 16 Porque 15 Porque Malvinas Ilha Leucádia O Estado Graças a intervenção Desse advogado O Max Lemos Foi junto Ao Governo do Estado Um advogado Por Macaé Conseguiu urbanizar Esse bairro Está certo Parabéns então Pela gestão de vocês E já sabe Então olha Está aí para todos 209 anos De emancipação De Macaé Olha que chique Isso gente Olha só Eu vou para o intervalo Fiquem com os meus anunciantes E eu volto com muito mais Dessa solenidade Aqui diretamente da Câmara Beijo Criatura Divina Música 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 Minha saudação As autoridades aqui presentes Ao prefeito Elber Que é presente A primeira dama Que é presente A todos os vereadores Dessa casa Saúdo também A minha família E a minha fortaleza Bom olha só A autoridade máxima Do município de Macaé Acabou de chegar Aqui na Câmara Municipal Para participar Da solenidade Prefeito Elber Primeiro muito obrigado Pelo convite De estar aqui com vocês Vamos falar Dessa retomada De Macaé Que parece Que está no melhor momento Ou eu estou errado Você está certíssimo Macaé Cresce Cresce a cada dia A gente hoje Agora Completando 209 anos A minha cidade querida Ela vive um ótimo momento De pujança E crescimento econômico Crescimento em todas as áreas Seja social Seja com obra Seja na saúde Seja na educação E tem crescido Crescido muito Fomos no ano passado E continuamos na liderança Sendo um dos maiores Empregadores do Brasil Ano passado 12 mil vagas E agora esse ano Já comemorando Mais quatro Então nesse acumulado 16 mil vagas positivas Muito investimento Chegando na cidade Emprego para as pessoas Consequentemente O emprego para mim É o maior projeto social Porque toda essa cadeia Vem trazendo para a gente Cadeia de desenvolvimento econômico Traz para a gente Então essa cidade Realmente como você falou Você foi perfeito Suas palavras Vive o seu melhor momento Outra coisa também Parece que Algumas obras Que estavam paradas Aí no tempo Você retomou essas obras Já está também entregando A população Isso é bem legal Você está bem por dentro De tudo Nós pegamos boa parte Da cidade interditada Entregamos agora Na semana passada Uma ordem de serviço Para início das obras Do nosso teatro municipal Que está interditado Estamos fazendo ginásio polidesportivo Que também está interditado O nosso estádio municipal Estava interditado Agora já passa por obras O nosso terminal Ceab Terminal dos moradores Do parque aeroporto Também estava interditado Está com obras Enfim São várias outras As praças O parque de exposição Que nós entregamos ontem Já inauguramos Fazendo uma bela festa A cidade realmente está em festa Não só por conta Do seu aniversário Mas também por conta Desse espírito Da renovação O espírito de trazer as coisas novas E de estar vivendo Esse momento de grande crescimento Quero dizer a minha satisfação Também de estar aqui nessa casa Nesse dia festivo Importante para a nossa cidade Queria saudar a toda a população Que se faz presente Agraciados, convidados Autoridades municipais Autoridades estaduais Federais Deputados Amigos Vereadores Presidente Um dia muito importante Para todos nós Eu fico muito feliz Sempre que entro nessa casa Tive a oportunidade De estar com vocês Com vereador nessa casa Por dois mandatos E queria Antes de mais nada Falar dessa parceria Obrigado Fico feliz Com a citação Com as obras Com o trabalho Que a gente vem realizando E com certeza Tudo isso Só é possível Só está sendo possível Com o apoio da Câmara de Vereadores Eu saí dessa casa Eu saí dessa casa Fui legislativo aqui Tive o prazer também De ser deputado estadual Deputado Max Deputado Renato Deputado Chico Machado E Sempre legislativo Sempre atendi O poder do colegiado O poder da união O poder da parceria E a gente tem feito Dessa forma A prefeitura de Macaé Como costumo falar Passou o tempo do eu E agora O tempo de nós Nós vamos construir Juntos essa cidade A gente tem feito Uma grande revolução Por ela Fico feliz Pelos números Surpreendentes Que nós vivemos No ano passado Números de empregabilidade Macaé Foi a primeira Em criação de empregos De acordo com o Cagete Do Brasil De forma proporcional Mais de 12 mil vagas De emprego Foram criadas E esse ano Já estamos também Na liderança Do estado do Rio de Janeiro Mais 4 mil vagas Vou me dar um salto Positivo em 16 E até É antagônico Falar nisso Falar em desenvolvimento Econômico No ano passado Com o ano Ainda que vivíamos A questão da pandemia E nós conseguimos De acordo com a Universidade Federal Do Rio de Janeiro também Ter a menor taxa de mortalidade O melhor combate ao Covid De acordo com a Universidade Federal Do Rio de Janeiro Que foi na cidade de Macaé Com certeza Fruto do trabalho O apoio dessa Câmara De vereadores Mas fundamentalmente Os profissionais de saúde Que trabalharam E deram suas vidas Muitas das vezes Para poder salvar as nossas Tem mais um detalhe Parece também Que foi um grande feito A Marinha também Homenageando Uma das embarcações Também Com o nome Da cidade de Macaé Também Esse é um fato Bem diferente Bem bacana Eu inclusive Fui lá visitar hoje É um navio de patrulhamento Navio de patrulhamento Macaé Então a cidade de Macaé Foi homenageada Com a embarcação Com o nome da cidade Também a cidade Ela é uma referência Para o norte do estado Uma locomotiva Aqui no interior Do estado do Rio de Janeiro E eu fico muito feliz Com esse reconhecimento Da Marinha do Brasil A Marinha que eu também Muito me orgulho De poder citá-la aqui Pelo belo trabalho que faz Salvar e guardar a vida no mar E também fazer a nossa segurança Através dos mares É homenagear a nossa cidade Minha querida Princesinha do Atlântico Tem vários nomes Princesinha do Atlântico Capital do petróleo E agora A mais nova capital da energia Tá certo Para fecharmos com chave de ouro Primeiro fazer um convite Para toda a sua população Para quem não conhece Visitar Macaé Aliás a população no geral E mais um feito Estar dentro das cidades Mais desenvolvidas Dentro do estado Também te deixa um orgulho sadio Prefeito Muito feliz Primeiro orgulhoso Em ser prefeito Nessa cidade Que eu amo Como eu falei Macaé é uma cidade linda Que tem um potencial muito grande Como eu falei Talvez ser uma cidade Do interior do estado do Rio de Janeiro Mas do Brasil Que mais está recebendo Desenvolvimento Nós temos agora A Rede Dór chegando Chegou a sair O aeroporto Passa por reformas A gente tem muita coisa Acontecendo aqui na cidade E o outro lado Que você falou Uma cidade linda Que tem um potencial muito grande Ainda explorado Macaé aproveitou Por muito tempo Só a questão do petróleo Do óleo Do gás E agora A gente começa Essa outra vertente Somos o maior produtor De grãos Do estado do Rio de Janeiro O maior produtor de gado Confinado Mas agora estamos abrindo Para o turismo Nós temos rios Lagoas Mares lindos Que as pessoas precisam conhecer Então quem não conhece Na cidade de Macaé Que venha conhecer Macaé Macaé é uma cidade linda Que tem várias oportunidades Várias possibilidades E locais ainda inexplorados Então a gente tem muito Para oferecer E muito para demonstrar Tá certo Perfeito, muito obrigado Mais uma vez pelo convite E obrigado pela participação Aqui na tela da Band Vai lá que a solenidade Já vai acabar Aliás, já vai começar Eu que agradeço Obrigado pela oportunidade Tá aí para todos Na cobertura oficial Das 209 anos Da cidade de Macaé Diretamente Aqui da Câmara Municipal Tá aí para todos No quadro Tá aí por aí Acabei de falar Com a autoridade máxima Do município Beijo grande Criatura divina Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto